Gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da nossa série de fazendo skin de uma cor só e hoje como vocês podem ver aqui pelo meu avatar, a cor é branca e eu achei esse jogo aqui que ele tem um catálogo que a gente pode ir experimentando aqui as coisas antes de comprar, né? Enquanto a gente ver se vai ficar bom ou não Então bora lá que eu já quero começar aqui pelos acessórios, gente, que eu tava vendo Tem uma coisa que eu acho que vai ficar muito legal E hoje eu quero fazer 100% branca Olha só, gente, essas carinhas aqui, que elas são brancas e elas são muito fofinhas Eu acho que esse vai ficar uma skin muito fofa Então, vamos lá, hoje eu posso experimentar aqui o look todo e remover quando eu quiser Olha só, gente, que revolução Ai, gente, olha, tem cada uma mais fofinha que a outra Olha essa aqui Gente, eu quero muito experimentar essa aqui Gente, eu amo skin da cor branca que fica muito bonita Tá, vamos nos concentrar aqui e vamos ver o que eu posso ver agora Eu acho que eu já vou pro cabelo, gente Então vamos pesquisar aqui por white, que é branco em inglês, né? Ai, que ela não tá já falando de inglês Só que não Tá, deixa eu ver um cabelo interessante, gente Eu não sei Ai, eu amo tanto esse cabelo, gente Eu amo usar ele pra tudo Mas eu já usei, acho que em outros vídeos aqui Então eu não quero usar ele de novo Eu quero um cabelo bem diferente Uma coisa bem diferente mesmo Ai, gente, mas eu quero uma coisa de chuquinha Olha, eu acho tão bonito a coisa de chuquinha Olha, esse aqui vem até com chapéu já Hum, esse aqui tem tipo umas orelhinhas de gatinho Olha esse, gente Meu Deus, eu amei Tem uns detalhes rosa? Tem, mas eu amei Gente, ficou muito lindo Vai ser esse aqui mesmo Foi amor à primeira vista E é isso É isso, gente Tem muita opção aqui Nossa, aqui tem até, tipo, franjinha Tem, tipo, até outras categorias, gente Mas eu acho que eu já gostei dela Olha, tem até... O que é isso? São, tipo, extensões É, são, tipo, extensões Mega hair da gata, gente Mas eu acho que eu já gostei do meu cabelo Pera, deixa eu tentar isso aqui Gente, agora ficou perfeito Ficou perfeito Ficou com a chuquinha que eu queria Ou tá muito formação Pera, deixa eu tentar Deixa eu tentar esse outro aqui, ó Que esse aqui parece mais interessante Não, mas esse aqui ele tá, parece, voando do cabelo ali em algumas partes Ai, eu já achei estranho Gente, mas esse aqui deu perfeito Olha, já deu um volume a mais Gostei Tá, vamos aqui pro vestuário, gente Tem muita coisa Eu não sei se eu faço a skin com, tipo, roupinhas 3D Ou se eu faço com roupinha normal Olha que bonito isso aqui, gente Que que é isso? Eu não sei, mas eu achei muito bonito Tá, deixa eu tirar esse aqui Porque eu quero colocar uma roupa básica branca por baixo Só pra gente ter como base Nossa, sainha aqui, gente Eu amo sainha Amei Amei Deixa eu ver Eu preciso de uma camisa Camiseta Será que é aqui? Olha Eu acho que não vai aparecer Mas eu queria uma coisa bem... Sei lá, pra gente colocar Pra poder fazer por cima Ó, tipo esse Ó, gente Tá ficando muito bonitinha Camisolas Acho que eu não quero colocar um moletom, não Eu queria colocar uma... Uma camisa mesmo Alguma coisa Tipo assim, ó Gente, olha que linda Ó Eu tô amando, gente Comenta aí o que vocês estão achando Meu Deus, o Billy É o Billy, gente É o meu cachorro Meu Deus, é igualzinho o Billy Cadê o Billy, gente? Ah, é o Billy É o Billy, gente Meu Deus Eu tenho um Lulu E o nome dele é Billy, gente Ah, não O Billy vai ter que participar aqui da minha skin Gente, amei Achei um Billy Achei muito conceito Deixa eu ver de... Eita, meu Deus Eu quero ver um vestido Sei lá Calma, calças Deixa eu ver o que tem em calças Ai, gente Olha essa bota Calma, eu vou tirar acho que o Billy por enquanto Porque pra ele não atrapalhar nessa visão Não, essa aqui eu não gostei não Mas tem umas outras aqui Deixa eu experimentar essa Gente, olha Vai ficar tipo muito bonito Porque vai parecer que eu tô com uma meia por baixo Na verdade acho que não vai nem aparecer Achei muito exagerado Não gostei não Já mudei de ideia Gente, todo vídeo eu faço uma dessas, né? Eu vejo uma coisa e acho linda Depois eu já não quero mais Gente, é tanta coisa Eu amo essas coisinhas aqui Que é tipo umas polainas Ai, gente, acho tão bonito Tá, eu vou ficar por enquanto Depois talvez eu mude Casaco Deixa eu ver O que que temos de interessante Será que isso aqui ficaria legal? Ó Ai, gente, eu achei bonito Mas eu acho que precisaria de uma camisa Tipo, pra ficar combinando, sabe? Pra não ficar tão seco O problema é achar Deixa eu procurar pelo branco aqui Pra ver se aparece mais coisa Ah, agora apareceu Gente, o que é isso de glitter? Falou em glitter Eu apareci Mas daí vai ficar parecendo prato Eu acho, né? Gente Eu achei bonitinho Eu achei bonitinho Deixa eu remover aqui Pra gente testar mais Tá, eu tenho que ser uma coisa meio regata Meio curta, sabe? Sem manga Porque senão a gente não pode usar Essa manga aqui que eu tô Esse aqui é de borboleta Nossa, tô muito na cinza, gente Tem muita coisa bonita Mas eu acho que eu vou ficar Naquele primeiro lá prateado Calma, deixa eu tentar esse aqui Porque esse aqui até parece A blusa de baixo aqui Cadê, gente? Não, não Ele é quase cinza Não é branco de verdade Tá, esse aqui de glitter Olha, gente Que lindo Eu não sei Mas eu gostei Mas ao mesmo tempo eu não gostei Eu queria botar uma saia Mas qualquer coisa Se ficar muita informação Eu tiro alguma coisa, gente Vamos testar aqui a saia Uh, uma sainha, gente Mas eu queria uma saia menos Menos, assim, bufante Eu queria uma coisa mais Mais tranquilinha Mais soft Ai, mas eu achei tão bonita Gente, essa skin tá sendo Uma das que eu mais gostei aqui De fazer no canal Acordei inspirada hoje Deixa eu ver Ai, esse aqui, ó Gente, eu acho que eu tenho uma saia Na vida real, assim Ai, mas sei lá Tá, parece meio sem graça Essa Uma tá exagerada A outra tá meio sem graça Gente, e é a vida Eu acho que eu vou ficar Com aquela lá mesmo Cadê? Com essa aqui Que eu testei primeiro Ela tá exageradinha? Tá, mas eu acho que Combinou com a estética da skin Confira minha loja de roupas Com estoque limitado A venda agora Abaixo do vídeo O link na descrição Deixa eu ver o que tem mais Aqui no vestuário, gente Que eu ainda não tô Acostumada a usar o vestuário Que isso, gente? Do nada aqui é um Um espetoral Algumas coisas estranhas Gente, o que que é isso? Deixa eu ver se faltou Eu comprar alguma coisa A cabeça está ok O rosto a gente não precisa Porque a gente já tá Deixa eu ver se de acessório Eu coloco mais alguma coisa Tipo, esse negócio Fofinho na cabeça Ai, gente Achei conceito Nossa, achei muito bonitinho Gente, tá linda essa skin Colocar uns brilhinhos também Vamos exagerar E se vocês estiverem ouvindo chuva É porque tá chovendo Ah, os brilhinhos Acho que não compensam comprar Porque nem vai aparecer muito, não Ainda tem um colar aqui branco Se a gente quiser exagerar mais um pouco Só que ele é bem imperceptível Mas se for alguém que repara Já vai reparar Então, eu vou botar esse aqui E acho que estamos ficando prontas É isso mesmo? Prontas não Prontas Deixa eu ver aqui Se eu sair Eu não vou perder, né? Pelo amor de Deus Gente Aqui a gente já tá testando De verdade No jogo Como ficou Gente Eu amei Assim Ficou um pouco de informação demais? Talvez Deixa eu tirar Essa manga aqui Que agora eu não sei Se eu tô gostando mais dela Não, gente Parece muita informação Mas sem ela Eu não sei se ela vai ficar Meio sem graça Ah, gente Eu não sei Comenta aí Vocês preferem com manga Ou sem manga? Eu acho que eu prefiro Sem a manga Porque acho que ficou mais bonitinho Mas sem tanta informação assim Gente, nesse jogo aqui A gente tem um estúdio Que a gente pode personalizar Então, olha Dá pra escolher aqui A cor do fundo Eu vou colocar uma cor colorida, né? Já que a gente fez Uma skin de uma cor Vou colocar um rosinha Deixa eu ver Um rosinha bem clarinho E também dá pra mudar o chão Que eu vou colocar também Um rosa clarinho Eita Só é meio complicado de mexer aqui Mas dá pra se virar E aqui você pode Botar o ângulo da luz E tudo mais E o melhor, gente Que você não precisa gastar Robux Pra fazer a skin realmente Você pode ir testando E tudo mais, gente Ai, muito legal Olha Dá pra tirar foto Dá pra fazer várias coisas Dá pra colocar até partículas Ó, deixa eu ver Olha, gente Que lindo E dá pra dançar Ah, tem as emoções também Gente, esse jogo é muito legal Dá pra fazer aqui Uma pose Um espacate É espacate isso? Eu não sei Meu espacate Acho que é outra coisa Pessoas do balé me corrijam Vamos ver uma pose Que legal Chachá O que é chachá? Pronto Vou ficar no chachá Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Comentem vários emojis brancos Aqui nos comentários Se você assistiu o vídeo até aqui Use o meu store code panda Quando for comprar Robux Ou premium E não esquece Da nota pra minha skin Então é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo Fantástico E descontos exclusivos